E aí galera, tudo bem com vocês? Estão um pouquinho rouco aí, mas bora lá, não vou deixar de fazer vídeo por causa disso. Está aqui o novo pacote, Dafit, uma promoção muito bacana aí, que eu peguei na Dafit aí, tem um cupom aí que aplicava 40% de desconto numa peça aí que às vezes a peça já tinha algum desconto e aplicava mais 40% de desconto. A Dafit, eu não canso de falar, eu gosto muito da Dafit, Dafit Acanui aí é uma das poucas lojas aí nacionais aí que elas fazem promoções de tirar o chapéu aí. Elas dão um desconto real mesmo, na verdade trata-se de um cupom, você aplica e ele dá o desconto em cima do preço que tiver no site aí, ele dá o valor do cupom aí, os 40%, 60%, enfim. Enfim, a Dafit é uma das poucas lojas aí que honra o desconto prometido e dá o desconto de verdade. Então, recomendo aí vocês a ficarem, sempre está dando uma olhadinha aí, se tiver algum produto que vocês querem, fica de olho aí nos cupons aí que vira que mexe, aparece aí coisa muito boa. Bom, isso aqui é uma blusa da Harley, Harley. Enfim, eu achei bonita aí, não estava precisando tanto assim, mas com o precinho que eu consegui aí, deixa eu ver aqui se tem a nota fiscal aqui. Opa, tem, tem, a Dafit manda nota, está assurrada, mas está aqui. Olha aí, vamos ver, cadê o foco? Aí, ó. Pullover. O valor unitário, R$361. Eles não colocam aqui o valor que a gente paga aqui, mas enfim. Se não me falha a memória, isso aqui me saiu por R$90,00. Negócio assim, então... Muito boa qualidade o tecido, galera. Ele é bem, bem maleável, bem, bem mole aí, ó. O papelzinho aqui que eu vou tirar, mas... É assim, o tipo de blusa que eu gosto aí, quando não está muito frio aí, ele não... Não é fininho, mas não é muito grosso, por conta de incomodar... Flanelado aí por dentro. Não é flanelado, mas... Enfim, ele deve esquentar bastante, ele tem uma espécie de lãzinha sintética aí. Mas muito bonita aí. Tem a bolsa aqui. Olha aí, toda... Esquenta bastante aí, sem... Sem ficar... Deixar você muito volumoso aí. Olha aí. Importado... Por... Flute, confecções. Produzido na China. 60% algodão, 40% poliéster. Deixa eu ver. Tem... Tem mais etiqueta aqui, ó. Hurley. Tamanho L. Large. Ou G. Aqui no Brasil. Camiseta eu uso tamanho M, mas a blusa tem que ser mais... Tem que ser mais folgadinha um pouco. Então eu compro G aí. Olha aí que... Detalhe aqui na ponta do... Do... Do cordão aqui do capuz. De um lado só. Esse coloridinho aqui. É... Meio frutinha aí, mas... Mais ou menos, mais ou menos. Bom, galera. Muito bonita a blusa. Pelo preço que eu paguei aí. É... Qualidade aí, fantástica aí. E vou estar recomendando aí o canal dos nossos parceiros aí, o ImportaMV. Recomendo bastante vocês assistirem aí o canal dos moleques lá. Muito bacana. Eles criaram aí um grupo no WhatsApp também de... De importadores e compradores aí. Show de bola. Eu participo do grupo também. E... Tem... Vocês que gostaram aí do... Do unboxing aí, da blusa aí. Pode assistir lá que... Esse moleque compra camiseta pra caramba. Desculpa o palavreado aí. Quase escapou um... Um palavrãozinho aí. Mas, enfim... Tem muita coisa legal lá. Aeropostale... É... Polo, Lacoste... Enfim... Esse moleque compra só pano chique mesmo. E... Os vídeos deles são muito legais aí. Muito bacana mesmo. Curto bastante. Dou bastante risada vendo os unboxes deles. Então, fica a dica aí pra você aí. De assistir o vídeo até agora aí. Assiste lá também. Curta aí os nossos canais parceiros aí. E dá um joinha aí pro meu também. Clica aqui, ó. Não custa nada. Joinha. Se inscreve aí no canal aqui, ó. Embaixo aqui. É... Tem muita coisa legal chegando aí. Tem muito vídeo de unboxing pra fazer aí. Então... Fica ligado aí. Se inscreve. Até o próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Valeu. E aí